A edição do Carnaval Infantil de Estarreja A edição do Carnaval Infantil de Estrela 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 E até a noite acabar Lá ficamos as mãos Nessas asas do amor Curtindo essa dança louca Unimos as mãos nessas bocas Dançando o que são Dançando o que são Lá ficamos os dois Nessas asas do amor Curtindo essa dança louca Unimos as mãos nessas bocas Dançando o que são Lá ficamos os dois Tchau E aí Descanso o que? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem muita animação, são cerca de 1.200 crianças a animar o Carnaval de Estarreja. Encontramos-nos com 3 pontos de portagem aqui em Estarreja. Vamos passar a Júlio Silva, que se encontra em direto noutro ponto. Obrigado Marina. Estamos aqui na tenda onde os grupos vão chegando. É a final do Carnaval Infantil aqui em Estarreja. Vamos tentar apanhar agora o Marcos Tavares. Ok Júlio, muito boa sorte para encontrar o Marcos Tavares. Neste momento ele deve andar bastante atarefado, para que tudo corra na perfeição. Vamos continuar a ver este desfile. Acompanhem www.ribeirinhas.com Acompanhem www.ribeirinhas.com A próxima Sarrainha Picolé, como podem ver. Acompanhem os gramas, o que é para não ir ao ginásio, são espantoteiras. Vocês estão aqui na área, mas estão a falar de ginásio. Tá? Eu disse, foi o primeiro. A Associação de Carnaval de Estarreja. É loucura, fala-se comigo loucura. Loucura, loucura, loucura. O carnaval é esta veja. Olé, olé, olé. O carnaval é esta veja. É carnaval, olé, olé. O Mico, pandemia carnaval 24 com 24 horas Júlio, já vimos a Rainha, passo agora à emissão para ti. Marco, este início do Carnaval infantil está a ser um sucesso ou o quê? Está, é muita gente, são pedras de ouro para que isso tivesse acontecido, está um sucesso sem dúvida nenhuma. Isto é que vai ser o futuro, esta juventude é que vai ser o futuro do Carnaval de Saranja? Sim, irá ser o futuro de muitos carnavais que irão surgir durante muitos anos. O Carnaval de Saranja não pode morrer, tem que continuar e eles são o futuro. Isto foi com outros figurantes hoje? 1.200 crianças. Com 1.200 crianças, metade de certeza que vai seguir para o futuro do Carnaval adulto, não? Eu espero bem que sim, senão o Carnaval de Saranja poderá ter um déficit de carnavalescos ao passar dos anos. Mas, sem dúvida que se irão tirar muitos carnavalescos destas crianças. E o Carnaval de Saranja está para continuar e está para cada vez ser maior, não? O Carnaval de Saranja está para continuar, para ser cada vez maior, porque vê-se o apoio das pessoas, vê-se o apoio dos grupos, só basta o São Pedro ajudar. Felicidades para este Carnaval de 2011 e continuação. Muito obrigado a todos também. Felicidades para o Carnaval de Saranja. Estamos aqui em frente à tenda, onde a rainha está quase a chegar do Carnaval de Fatilo 2011. Esta edição do Carnaval de Fatilo 2011 está a terminar. Por nossa parte é tudo. Voltamos de quarta-feira aqui à noite para as marchas luminosas. E aí E aí E aí Obrigado.